Gostaram aí dessas rimas elaboradas? Primeiro de tudo, se vocês gostaram muito desse vídeo e já deixou o like aqui, eu agradeço demais. Agora, se você tá querendo ver a lista de salves hoje aqui, eu já acessei. Porque hoje nós vamos estar falando de um assunto aqui que eu sempre domino. Por isso que, primeiro de tudo, o salve já vai direto pra Yasmin Firmino. Se juntar todo mundo que a gente já deu salve aqui, dá pra fazer até uma cipher. Por isso que depois da Yasmin, o salve é pra Boituva e pra Camille Pfeiffer. E se você derivar do inglês, pra falar que você não quer música, você tem que falar o quê? Never song. Por isso que depois disso, o salve já vai direto pro Weverson. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Aqui a gente fala é TH do Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. Onde você mora? Vinícius rima muito. KM rima bem. Mas responde a Alice. No Pumpepe você é quem? E no Pumpepe você é quem? No Pumpepe você é quem? No Pumpepe você é quem? Por isso que eu tô tomando a cena de assalto. Tem MC bom fora, só no TAC do Pumpe. Pode crer, eu escuto a vibe, eu faço acontecer. Eu me sigo no TAC, forte é capaixo. MC maravilhosa, vai rimar aqui. Por isso eu sou incrível. Ela rima aí embaixo pra combinar com o nível. Peraí. Você puxaram o Fatality, mas era só suporte. Entre vários MC bom, chamaram logo o mascote? Realmente pode crer, eu vou te explicar. Eu faço acontecer. Contra mim, garotão, você perde sua moral. No meu nível eu sou mais copa e a levada é animal. A levada é animal. Pum, 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 pum. Por isso que agora eu vou explicar. Levada é animal, eu vim te domesticar. Eu sou mais racional, levada é animal. Só que eu sou leão e sou demais pro seu quintal. Realmente é um otário, eu vou te quebrar. No meio da rima foi, me sinto uma atitude de bolsonar. Tá me forjando pra agora a batalha. Não me surpreende nada, porque vindo da elite eu já esperava. Eu falei que ela era animal. Qual animal que ela se classifica? Entre os animais eu sou predador. Entre os animais ela é a parasita. Só um permanece e entende, permanece. Não o momentâneo freestyle que é permanente. Essa é a nossa diferença. De MC que fala pra MC que pensa It's cool, it's cool Olha que gracinha, isso aqui é DF O que manda é ideologia Mensagem Eu trago isso na bagagem Quebra minha clavícula Eu não tô sozinho Te ganho com asimas e na dança do ombro Eu faço, faço, não, sabe Eu não tô, não tô, não tô, não tô, não tô, não tô aqui Tô me improvisando, mano Cê sabe que cê sente o baque E aí, melhor do Brasil, entendeu o que que é um ataque? Loucura Se não entendeu, é assim Calma, Alvin, que o 90 tá esperado Sabe que é finish, hein? Isso que eu faço, isso que eu faço Olha a caminhada aqui do 90 Esse é o picão, é meu próximo passo Pois é minha meta, eu traço É tipo traça, é uma desgraça Que eu faço nesse compasso Sabe arregar suas mangas Então pega, adianta Que o 90 escolhe, ele colhe Rap, nós planta Na legal context Aquilo que eu tenho, bota o meu desempenho Eu tô pegando o picão, fazendo desenho O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande Tô falando de peso, não Tô falando de ignorância que se expande Dá pra ver Isso aqui é gigante Eu tô sem paciência Porque eu não sou um monge Mas se eu for um monge Sabe que eu sou nocivo 90 é outro monge Com raiva explosiva O picão mata esse cara, Vigão Finalizaram O seu seletivo é toda semana Pra você poder ser garantido Se eu tô garantido toda semana É porque foi merecido Você foi na Zona Leste Ele foi na Zona Leste Mas saiu derrotado Nem lembro de batalhar com você Quem não é visto não é lembrado Aê Quem não é visto não é lembrado Esse que é o fato De que foi da Vitor Porque eu te mato no anonimato Você não ganhou Porque foi merecido Ganhou porque veio de longe Pelo menos não tão te acolhido Ali mano Arrima em brasa O cara é da Matrix Desmerecendo a plateia da própria casa Meu truta Sem caô Você ganha aí a batalha Foi porque quem tava presente votou Tudo bem Só que agora você não desenrola Não tô desmerecendo Eu falo aqui agora Até porque o seu sentimento não aflora Tô aqui toda semana E respira a gente dos mano Que fica de fora Tem nem si que é fraco E tem limite Pede pro rival E pede pro beat Chega a culpa o rival E culpa a plateia Esquece de culpar a si mesmo Por não aprimorar sua ideia Aê Aê Essa é a minha mané Essa que é a proposta Só queria falar Que o seu miojo É uma bosta Aê 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 Cês sabem Sou preguiçoso pra cacete Não quero tomar banho Nath Passa sabonete Aê Aê Ela não deixa eu sair de casa É só a noite quando eu vou pra bata Ela nozeia Ela olha e fala Micael Não saia de casa Não saia de casa Pra pegar aquela mina feia Aê 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 Essa é glória, uns perderam na copa, outros na eliminatória E outros nem tentaram, e tem alguns que ali te superestimaram Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira Pra você falta os KM, pra você é estrada inteira Vem, 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 rimase 3, 2, 1 Nem falar de superestimado, só que eu sou minto Saí de sorteado e hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu, tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional relaxa, eu faço minha história Ai, 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 ai Ele vai descer do salto, eu sou espanador e limpo essa sujeira do palco Que linda mano, rap de verdade eu vou chegar de escocha Vai sentar no poste, trabalha na polubi Vai fazer clipe com o Orochi Tá de sacanagem meu mano, eu vou falar Salmo o Salmo e Salmo o PK Clipe com o Orochi, eu não do bem Além de invejar os caras, ele manda a giva dele também Você tá ligado, sabe de verdade e isso eu sinto incomplado Falou que eu me exalto no bagulho, menor eu te humilho Quem me exaltaria você chegar na batalha e vir falar de filho O bagulho é muito doido meu mano, se liga parceiro agora no incentivo Você tem que agradecer a Deus amado, por hoje você tá vivo O bagulho é muito doido meu, eu sempre quero ver fazendo a frustração Você tá me ameaçando de mortes, bate de frente com o meu nome porque aqui tem disposição Fala, 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 tá se doendo Fala depois da batalha da aldeia sumiu, saiu correndo Fala, 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 fala Se liga no improvisado, esse é o MC Neu, tá correndo mais do que o posto jurado Fala e Salmo o Salmo o Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo O Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo, o Salmo Eu batalha nesse dia a saiba, a chave é quente O bagulho é muito doido meu mano, eu não corro, eu fico na sua frente E eu falei, vamos resolver aquele peão, você falou, mas eu tenho de cabeça quente Papo reto, sem caô na parada, falei nem vem calar comigo Eu vou te amassar na porrada Eu sou MC Johnny Eu sou MC Johnny Ele é MC Johnny Ele não é suja do homem Mas de onde eu vi MC não resolvi na porrada Resolvi no MC Johnny Hoje eu vou te abençoar com o meu mano Então não comece Somos ninguém dog dog com o MC Era um moleque Eu vou pro meu Puleiro e você fica no quase Aquele puleiro que você nunca passou Nem da primeira fase Tu quer falar de mídia Hoje você ficou na pior Aqui não é questão de mídia Nem questão de seguidor Aqui é quem faz o hip hop pelo amor Se seguidor fizesse a gente ser humanos bons Gelos não teria doze Ritter teria milhões Isso é hip hop Samoni Aqui eu falo pra tu Você quer me chamar Jamie Day Na moral Agora eu gasto tu Agora na sessão do instrumental Eu sou Eminem do filme Ant Miley E hoje eu mato o Papa Dog E mano só com uma punchline Agora vou ter que te assassinar Até porque eu te bato de novo Vira freguente Porque eu bati no guinho Coisa que você não fez E agora eu tô sentindo Você ganha essa fita Sua cara Eu divido Só tenho uma dúvida Você tá ligado Isso é bigode Pelo que fica grudendo Vamos, vamos Vamos Ainda não sei Você ganha essa fita Nossa Que eu sou sensei Mais uma pra mostrar Que eu No seu central Ela tem o focar de pele Eu chupo a pica de tabela Cheio de decorada Cheio de decorada, né? Bora lá Bora lá Aí 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 Eu não bati no guinho Entendi Eu imbecil Mas eu peguei a maranjiz Você não conseguiu Sabe por que meu mano Veio de sofrão E não manda bem Não trouxe HP20 Então não vai pegar ninguém Eu tá Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Por isso que eu te falo Na recada Que tem roda Aí Que você se ganha Tá ligado Mano Sua irmã Já tá na minha coma Até que você sabe Escrito o que eu te digo Que isso é orgulho de comer É lixo Que eu saiba É mendigo Só que hoje eu mato Hoje eu posso Perante Na improvisada Até porque parceiro Eu bato Meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá entendendo Logo Que você morgue aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço Meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz Pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço A minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Ebarreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que fala Que o cara que pega Não sente uma dor Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol planta canígora Eu amo como é inseto Você é um inseto E eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a soma do meu Akinda Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua agenda Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta Tô embaixo Agora tô em cima Aí Vidal Vou acabar com a sua vida Aí só você pode ser A chave mestra Mas hoje MC Chase É o maestro da orquestra Você vai perder e vai ser por indecisão Aí eu nunca vou ser desertado Porque o meu pai me ama Um vencedor, um derrotado Você me mata Eu ressuscito várias vezes Aqui eu me torno Até tua sexta pela 13 Aí é melhor você rezar Porque em pessoa Eu sou sua noite de azar É a viola do seu pai Aqui se paga imposto Hoje seu pai Claro, fica por desgosto Então veja só Não preciso de rastro Você me acusa sem prova Você perjura e falta o testemunho Aí amor, é amor Sigue tranquilo Aí meu mano Eu até tô pulando assim Sabe por quê? O seu cérebro é o meu hambúrguer Sexta-feira 13 Se tu é jazz ou eu sou fértil O seu cérebro é o meu hambúrguer Você não é Você não é a bia do judô Porque pra ganhar a minha luta Pergunta quem ajudou Você tá ligado que eu tô na parada Eu posso ficar em segundo Prata é melhor que nada Prata é melhor que nada Mas o meu sonho É trazer o ouro pra quebrada O ouro que roubaram Eu falei mais uma vez Ora, veja quem tá invadindo os portugueses Eu não Não tô invadindo o português Mas Aqui eu vou ser eficaz Realmente Você já ganhou o ouro O ouro que eu quero Tá lá em Minas Gerais Pode crer Eu já ganhei por SP Então vem aqui que eu empresto pra você Até que desse jeito Eu rimo pra caralho Vou fazer isso direito Por falar em Minas Gerais Eu me apresento Minha cidade é ouro preto E aí meu camarada Você que gosta de assistir aquele filme legendado Eu tô ligado É bem melhor né Aqui as nossas rimas também É bem melhor quando elas estão legendadas Nós estamos aí num processo de um trampo Pra poder trazer todas elas legendadas Bonitinhas pra vocês Mas é o seguinte velho A gente sabe que essa hora é do salve E a gente não tá mandando você embora Você é sempre bem vindo Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar direto aqui É pro Arlindo Muito obrigado meu amigo Você merece a terra E também o céu Vou falar logo pra você Que depois disso O salve é do Gabriel Vocês podem rir Riam até hoje ou até amanhã O importante é que depois do Gabriel O salve que a gente vai mandar É pro Rian Muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação E até a próxima É nóis